Fernando, dois jogos fora de casa, duas partidas difíceis. O que você e o grupo esperam dessas partidas no Rio de Janeiro? A equipe trabalhou forte durante essas duas semanas que a gente teve de pausa durante o campeonato. Trabalhamos a parte física, aprimoramos algumas coisas. Os americanos já estão integrados ao grupo, batido veio para somar junto com a gente, para a gente tentar iniciar esse ano novo com vida nova, fazer dois bons jogos lá, sabendo que são dois jogos difíceis, principalmente o primeiro jogo contra o Flamengo, é um equipe fortíssimo, candidato ao título, e acho que a equipe estava preparada, com os pés no chão, fizemos uma boa preparação para a gente chegar a fazer um bom trabalho e tentar sair com duas vitórias lá. Bem, agora teve praticamente duas semanas, uma semana de folga e duas semanas de treinamento, uns quatro, cinco dias de parte física forte, isso fez com que o grupo crescesse mais fisicamente, e aí conseguimos também treinar, melhorar nosso entrosamento, os detalhes, ofensivamente, defensivamente. A expectativa é boa para conseguir lá as vitórias, que é o que está interessando, a gente já cresceu e evoluiu, só que a gente não conseguiu ainda fazer resultados em vitórias, então a gente está indo atrás agora das vitórias.